ferida da madrugada da nossa direita, entrada, ferida da madrugada da nossa direita, aqui como tá a entrada, bem na escrita a moda G&R, bem na esquininha, e aqui estamos na rua Monso de Andrade, é galera, rua Monso de Andrade, acho que a moda tá travada, rua Monso de Andrade, nossos queridos Shop 950, direita, Mic Shop, HS Shop, tem Chiban, tem o Shop 900, essa é a rua Monso de Andrade, hoje é terça-feira, hoje é 5, hoje é 3 de dezembro, por que eu falei 5? Não, é 3, que isso, falta 22 pro dia 25, aí sim, chegamos a numeração completa, galera, é o seguinte, Monso de Andrade, choveu, ainda garoa um pouquinho, e eu acredito que nós vamos ter um trânsito mais suave hoje, uma vez que os camelôs não vão estar nas ruas, e sim os pedestres um ou outro, Shop Bolívia, nossa direita, Monso de Andrade, Jéssica, aqui estamos, hoje é 3 de dezembro, agora de horas e 21 minutos, vamos lá, vamos trabalhar, eu com essa carga que estou, meu filho, eu vou falar pra você, eu tenho um carro que te oferece um trabalho, eu tenho um carro que te oferece o prazer, eu tenho um carro que te carregue a sua carga, que não importa quantos, ontem eu carreguei 18 fardos, mas normalmente a última vez eu carreguei 23, cabe? Ah, a gente sabe carregar, só, é isso aí, entramos aqui à esquerda na rua Oriente, na rua Oriente vamos até a rua Chavantes, que faz esquina com a rua Robino de Oliveira, até pra tremer a linguinha, faltando.